Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim aqui nesse vídeo agradecer a vocês, agradecer porque nós chegamos finalmente aos mil inscritos, eu estou extremamente feliz. Sei que algumas pessoas vão olhar e vão dizer ah, e se preocupando com números. Não, não é isso, não são números, mas são mil pessoas que gostaram do meu trabalho, que se inscreveram no meu canal, que gostaram de alguma coisa, gostaram do conteúdo, gostaram do que eu trouxe. E isso pra mim é um reconhecimento do meu trabalho, é uma valorização do que eu tenho procurado trazer pra vocês. Eu faço tudo com tanto carinho, com tanto amor, eu gosto de fazer, eu gosto de trazer essas dicas pra vocês, eu gosto de trazer maquiagem, eu gosto de trazer informações sobre cabelo, tudo que eu gosto e que eu trago pra vocês, eu faço com o maior carinho. Eu quero realmente que de alguma forma ajude alguma de vocês que está aí do outro lado, sabe, pensando em ajudar realmente vocês. Se uma de vocês, quando eu leio um comentário de vocês, de que eu ajudei vocês em alguma coisa, quer nos cuidados com o cabelo, quer com uma diquinha de hidratação, com uma maquiagem, que vocês aprenderam a se maquiar comigo, vocês conseguiram se maquiar através de uma maquiagem que eu fiz aqui, tudo isso me deixa muito feliz, muito feliz mesmo. E faz valer a pena o meu trabalho. Então, se eu tivesse uma, duas, três inscritas, assim como eu tinha há pouco tempo atrás, eu ia continuar trazendo conteúdo, assim como eu continuei. E sempre procurando me esforçar mais. Mas quando a gente vê que o canal tá crescendo, é um reconhecimento do nosso trabalho. E isso me faz muito feliz, ver que vocês estão reconhecendo, que eu tô fazendo isso com carinho. E o fato de vocês estarem inscritas, é como se vocês estivessem retribuindo esse carinho que eu tenho ao gravar, ao fazer os tutoriais, as dicas. Isso me deixa muito feliz. Então, eu realmente estou muito feliz. Pra muitas pessoas, isso é tão pouco, né? Mil inscritos. Ah, tão pouco, porque que ela tá feliz com mil inscritos? Mas pra mim é muita coisa. São mil pessoas. Mil pessoas que se inscreveram no meu canal, porque de alguma forma, alguma coisa que eles viram aqui, gostaram e se inscreveram. E é a vocês que eu quero muito agradecer, pela ajuda, pelo carinho de estar sempre aqui comigo nos meus vídeos, pelos joinhas de vocês, pelos compartilhamentos. Isso ajuda com que o canal continue crescendo. E quanto mais o canal cresce, mais eu tenho condições de trazer conteúdo legal, mais eu tenho condições de melhorar o canal pra vocês, trazer mais conteúdo, mais informações. Então, assim, é uma troca, né? Eu faço, aí vocês me ajudam por se inscrever, por dar o joinha, por estar aí do outro lado e eu consigo aprimorar e fazer cada vez mais, da melhor maneira possível. Então, eu vim hoje mesmo, bem rapidinho, só pra agradecer. Dizer que eu tô muito feliz com esses mil inscritos. Espero que o canal continue crescendo. A gente demorou mais de dois anos pra chegar aos mil inscritos. Mas não tem problema. Eu fiz com muito carinho e vou continuar fazendo tudo com muito carinho. Mas se a gente crescer, se a gente conseguir chegar aos dois mil, cinco mil, vai ser muito bom. Vai ser muito legal saber que tem mais meninas, mais pessoas que estão vindo aqui, estão se inscrevendo, estão gostando do que eu estou fazendo, do meu trabalho. Isso me anima pra que eu consiga continuar fazendo cada vez mais e cada vez de uma maneira melhor pra vocês. Realmente, eu tô muito feliz. Não tenho palavras pra agradecer vocês pelo carinho. Quando eu comecei, eu não imaginei que eu chegaria aos mil inscritos. Eu quis muito chegar a esses mil inscritos. Então, é uma etapa realizada do meu trabalho. E eu tô muito feliz, muito mesmo. E eu só posso agradecer a vocês. Porque se não fosse vocês, eu não teria chego até aqui, não teria conseguido. Obrigada a todos que estão inscritos. Obrigada mesmo pelo carinho. Obrigada por vocês assistirem, por vocês comentarem, darem o joinha de vocês. Compartilharem meus vídeos. Isso me ajuda muito. Então, queria agradecer e pedir que vocês continuem assistindo, continuem ligadinhos aqui. Se você tá me vendo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Se inscreve aqui no canal pra fazer parte do nosso cantinho. Compartilhe com as amigas. Compartilhe no Facebook, no Instagram, no Twitter. Onde vocês quiserem compartilhar os meus vídeos, fiquem à vontade pra compartilhar pra que mais pessoas possam conhecer o nosso canal e fazer parte aqui do nosso cantinho. Tá bom, meninas? Se vocês tiverem sugestão de vídeo, fiquem à vontade. Pra mim é um prazer ler o comentário de vocês, estar sempre vendo a interação e vendo vocês, assim, sentindo que vocês estão realmente aí do outro lado. Tá bom? Fica aí um super, ultra, mega beijo pra vocês. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Tô muito feliz por mais essa conquista no nosso cantinho. E vamos em frente aí, rumo a outras conquistas. Obrigada pelo carinho. Obrigada por estarem aqui comigo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!